Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 no o o Obrigado. Baraçaolina casa espera aquela casa Aadores banyos são perg Öbalo Corey Glückio Aconteceu aquele patrão Muita chapa Muita chapa Eu não tenho a cor burns de menos, mas não tem muita muita força aqui para o pessoal, mas está no opção, mas não é nada mais não tem muita pena. Não tem muita coisa aqui, óbvio. Um serviço à mídia com uma persoa, vamos lá atrás dentro de uma das seteiras. Imaginem que eu não estou com o hospital, eles são mers de uma das seteiras. Tem gente lá dentro, aí eu tenho o desafio, digo, colinico, de um pé. Imaginemos uma sala de graça que ele se me lhe leva a sangra muito. Isso é o que é. E a gente que o pai vai te matar. A bandir. E aí. 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 Obrigado. Se inscreva no canal e ative o sininho, ative o sininho. Se inscreva no canal e 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 ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Olho fala! Quem é assim? A gente que eu tenho uma vida linda de mim. Estou com isso? Você está com tanta coisa? Você sabe que eu tenho uma vida? Fale a gente. Eu tenho uma vida linda. O meu irmão tá todo mundo. Não tem que eu chegar em casa com quem é uma família. A gente vai lá no sério. Para todos os meus rossos. Mas a gente se engança. Tem que ser. A Kiki E Soutra E E E E E E Vamos Vamos Estamos Esperamos Fala. 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 Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! F1. F1. A CIDADE NOVA O que é isso? 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 O que é isso?